Olha, vamos direto, vamos direto até o local onde parentes e amigos se despedem do Rião Neto de Chico Anísio. Carla Chaves tem as informações ao vivo. Bom dia pra você. Bom dia, Bate. Bom dia a todos. Bom, o velório estava marcado pra acontecer aqui no Memorial do Carmo, mas agora há pouco a família ligou e cancelou a cerimônia que aconteceria aqui. Por enquanto, eles não divulgaram um novo lugar pra velório. Até agora a gente só sabe que a cerimônia de cremação vai acontecer às 4 horas da tarde no cemitério São Francisco Xavier, que fica aqui ao lado. Pelas redes sociais, vários artistas já manifestaram suas mensagens de carinho. A família, né, a Brita Brasil e a Uniso Neto, os pais do Rião, inclusive o Bruno Mazeu, o ator e tio do Rião, agradeceu o carinho de todo mundo que compartilhou a foto do sobrinho enquanto ele estava desaparecido nesses nove dias. A diretora Sininha de Paula também, ela escreveu exatamente assim, queridinho, que você consiga encontrar a sua paz. Já a Brita Brasil fez um post indignada, dizendo que não aceitava que alguém dissesse que o filho dela tinha sido matado, que na verdade tinha sido um acidente. O Rião foi encontrado em Kissamã, a mais ou menos 25 quilômetros do lugar onde estavam as roupas dele, e ele foi realmente reconhecido depois de impressões digitais que realmente apontaram que o corpo pertencia a ele. Vamos acompanhar a matéria? De helicóptero, os bombeiros localizaram o corpo. Ele estava numa praia no Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em Kissamã, a 230 quilômetros da capital. No domingo, os pertences de Rião Brito foram achados na região. As buscas se intensificaram nos últimos dias, com a mobilização de dezenas de homens. A mãe dele, Brita Brasil, acompanhou o trabalho de perto. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros confirmou que o corpo encontrado é do neto de Chico Anísio. A identificação foi feita pelas impressões digitais, e por um cordão, uma pulseira e uma bermuda usados pelo rapaz. Rian desapareceu na semana passada. Ele saiu de casa à tarde para fazer aulas de direção na autoescola perto de casa, mas não apareceu. A família acionou a polícia no mesmo dia. Esta gravação de um circuito de segurança num shopping em São Conrado, zona sul do Rio, é a última imagem de Rian. Ele havia feito um saque num caixa eletrônico e, pouco depois, embarcou num táxi. Segundo os peritos do Instituto Médico Legal, Rian Brito morreu afogado. Agora, a polícia tenta descobrir os motivos do desaparecimento e o que teria levado o músico ao norte do estado. Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Rian. O tio, Bruno Mazeu, também se manifestou. O neto de Chico Anísio tinha 25 anos. Era músico e tocava numa banda. De temperamento tranquilo, Rian gostava de fazer trilhas e meditar. Ele era de uma paz absurda. Ele era um cara muito amigo. E eu nunca soube de nenhuma história do Rian de desavença com ninguém. Nada, era um cara totalmente da paz. Curtia muito a natureza, meditação, respiração. Essa era a imagem que eu tinha sem do Rian. Então, vamos lá.